E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Great Western Trail, Nova Zelândia. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer queridinho da nova geração do board game nacional, que é o Alexander Pfister. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 150 minutos. Ele está categorizado como um jogo expert e as mecânicas são colecionar conjuntos, colocação de peças, construção de baralho, bolsas e peças, gerenciamento de mão, movimento ponto a ponto, pegar e entregar e tem o modo solo dele também. Qual é a pegada do GWT Nova Zelândia, né? Esse último dessa trilogia que foi anunciada, que o pessoal estava esperando chegar, não sabemos se vai vir mais, mas nessa pegada você não vai entregar gado, você vai ser um cara que pilota ovelhas. E você vai vender tanto a ovelha como a lã dela, que é o grande tchururu desse jogo. Você não tem só a pontuação da ovelha, tem a pontuação da lã que cada ovelha proporciona. E você tem certos lugares para entregar, que vai ser o desafio desse jogo. Então, ó, acabou gado, agora a brincadeira é com ovelha. Mas antes de mostrar o jogo para vocês e explicar um pouco como ele funciona, eu quero dizer o seguinte, você pode ajudar o Aftermath na criação do conteúdo dele, fortalecer a gente mensalmente e participar de sorteios exclusivos dos apoiadores e de um grupo no WhatsApp, para a gente poder bater papo. Na descrição do vídeo tem um link para o LivePix, para você ir lá, fortalecer. Entre em contato comigo, passando o seu contato, que eu já te coloco no grupo do WhatsApp. E todo mês tem sorteio aí das nossas parcerias, dos nossos parceiros, para fortalecer você, com o seu jogo de tabuleiro, ajudar a comprar um jogo, a comprar um acessório, um sleeve, enfim. Cogite fortalecer a criação do conteúdo do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link do LivePix, só vamos. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um estoque maneiríssimo, gigante, tem tudo que você quer. Você vai encontrar lá o seu jogo preferido. E naquele precinho, camarada, naquele precinho bacana. E quem é apoiador do Aftermath, tem um link secreto, para conseguir umas paradinhas diferenciadas. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados para imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo, para tacar naquele mipo feio, e ficar bacana nas fotos que você posta nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem link para todos os erros, valada moral para quem não morar para o canal. E olha, já ia me esquecendo, começou a votação do primeiro do Pidja, a gente está participando no mídia audiovisual e no mídia social, ou seja, o nosso Instagram e o nosso YouTube. Está participando aí do Prêmio do Pidja, que é uma premiação anual, que é bem legal, bem bacana. Na descrição do vídeo também tem um link para você poder ir lá e votar no Aftermath. Lembrando que você tem que ser cadastrado no Ludopidja. Porque o cadastro lá é importante, se você curte Jogos Tabuleiro, tem que ter um cadastro, tem que estar ligado ali no Ludopidja, que as informações quentes estão sempre lá. Volta no Aftermath aí e fortalece a gente. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele Joginho da Confiança, parte o bloco 2. Bem, esse aqui é o seu tabuleiro inicial, tá? Já vou mostrar algumas diferençazinhas que tem dele aqui com relação aos outros GWTs. Aqui umas cartas bônus que vão entrar no seu deck. Aqui os objetivos, para quem já joga GWT está acostumado com eles. Meu deck, meu dinheirinho, meu peãozinho, uma ficha de troca. O tabuleiro principal, que é esse. E agora também tem as ilhas aqui, para você poder fazer a entrega. Do ladinho, tem os funcionários, que vão trabalhar com você. E as fichas de bônus que você também coloca aqui, como se fosse o seu trabalhador. Mas que pode ser trabalhador ou algum bônus que dê para você usar durante o jogo. Beleza? Então vamos lá, ó. Essa aqui, ó, é minha mão inicial. Eu estou começando com quatro cartas. A regra é igual a do outro GWT. Eu tenho que entregar ovelhas diferentes, só que tem um esqueminha diferente aqui, ó. Eu tenho o valor de cima, que é o valor de criação da ovelha. E o valor de baixo, que é quando eu tosqueio ela. Eu tiro a lã dela, tá? A regra é igual. Se você entregar pelo valor de cima, tem que ser diferente. Se você for tosquear, tem que ser também ovelhas diferentes para você pontuar. Beleza? Eu vou deixar minha mãozinha aberta aqui, para não ficar segurando, para facilitar a minha vida. E como é que funciona? Antes de começar, você vai escolher uma ficha de borda branca, para você tirar e colocar aqui, ó, no track do aventureiro. Ou como eu chamo carosamente, do track do pica-pau. Então você vai chegar aqui, ó. Por exemplo, eu vou tirar essa, que é de dar dinheiro, e vou colocar aqui no zero. Porque essa trilha aqui é importante de você subir para poder pegar coisinhas aqui e pontuar durante o jogo, tá? Aqui do lado, são aquelas ações básicas, normais. Beleza? Quem já joga GWT está acostumado. A diferença é que você tem que pagar por algumas delas, quando você vai executar. Quando você cai numa casinha, por exemplo, nessa casa aqui, ó, que tem a engrenagem, você pode fazer uma ação básica dessa. Beleza? Aqui algumas você precisa pagar, para melhorar ali, né, o certificado da sua entrega, mover o seu barquinho, ou andar na trilha do pica-pau. Aqui embaixo, você vai ter o selo que melhora a sua entrega de lã. Então, você aumenta em um a sua qualidade da lã quando for entregar ela. O mesmo esquema de como se fosse a entrega dos gados, dos outros GWTs. Só que aqui é com, ó, tranquilo. Aqui em cima é o move que você está acostumado. Porém, essa fichinha de tal pica-pau, quando você avança aqui no track e chega nesse valor 6 aqui, né, jogando com 4 jogadores, você pega essa fichinha e coloca aqui, ó. Beleza? Então, esse espaço fica vago. Você precisa avançar aqui, para poder liberar lá, tá? No resto, é igual para você já estar acostumado. Vem para o ladinho aqui, ó. Você tem as 4 cartas que você vai ter na mão. Você vai poder liberar aquilo ali pagando, ganhando ponto de vitória também, para aumentar a sua mão. O que tem de diferente aqui, é essa parte aqui do lado, que é bem diferente do que você está acostumado. O track do ouro. Conforme você avança o ouro, você vai poder comprar cartas, que eu estava falando para vocês, que são as cartas extras que você bota no deck. Que são esses poderzinhos aqui, ó, essas cartinhas aqui. Elas vão entrar no seu descarte e depois você vai poder utilizar. E sempre te dá algum bônus bacana quando você usa elas, tá? Você tem um setup que você faz, que você vai pegando e vai colocando elas para trabalhar para você. Aqui do lado é o certificado, que é parecido com os outros, porém, você tem que pagar um ouro aqui, para poder passar desse lado para esse. E tem que liberar essa fichinha se você quiser aumentar mais de 4 o certificado da entrega. Exatamente como é nos outros GWTs. Fabrício, como é que eu consigo ouro? Você consegue ouro pegando essas fichinhas aqui e colocando aqui na sua área dos trabalhadores. Aqui embaixo são certificados infinitos. Biberoa vai sempre entregar valendo 1 a mais ou valendo mais 1 aqui, 2 a mais. Outra diferença são essas casinhas que tem aqui embaixo, que são seus galpões. Conforme você vai botando o seu barquinho lá em cima e nos espaços que você tem para colocar galpão, por exemplo, aqui, ó, tem 4 espaços ali, eu posso colocar um galpão, que significa o quê? Pegar uma casinha dessa aqui e colocar aqui em cima, tá? Isso não tem a ver com entrega, tem a ver com você mover o seu barquinho e gastar uma ação de mover o barquinho para construir um galpão ali, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Outro ponto importante, eu escolho aonde o meu peãozinho vai começar. Então, ó, vou pegar meu peãozinho aqui, ó, vou colocar ele aqui. Quando ele parou aqui, nessa casinha, eu posso fazer o quê? Me livrar de 2 ovelhas, né, vender 2 ovelhas com valor igual e ganhar 2 dinheiros, comprar um trabalhador com preço normal ou comprar um trabalhador pagando 3 a mais. Eu vou fazer a primeira ação aqui, ó, que é tirar essas 2 ovelhas da minha mão, botar para cá, e aí eu ganho mais 2 dinheirinhos aqui, venho para cá, bonitão, tranquilo. E vou gastar um dinheirinho para comprar um dos trabalhadores aqui que estão valendo 8 na primeira fila. Então, eu vou pagar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Vou chegar aqui, vou pegar o tosqueador. O tosqueador, ele entra aqui, que é o novo trabalhador que a gente tem, tá? O resumo aqui sobre eles. O primeiro é como se fosse o cowboy dos outros, é a pastora que vai te ajudar na hora de comprar novas ovelhas aqui embaixo, beleza? O outro é o construtor, para você poder construir os seus prévios, né, esses aqui de cima. O navegador faz o papel do maquinista, só que o navegador vai ser para navegar lá em cima o seu barquinho, tranquilo. E o último é o tosqueador, para fazer a ação de tosquear. O que é a ação de tosquear? Tem aqui, ó, os prévios que você para e você pode tosquear, e daqui a pouco eu vou te explicar como é que funciona. Terminou meu turno, tenho 2 cartas na mão, tenho que repor para 4. Compro 2 cartas aqui novas e coloco aqui, ó. Pô, me quebrou, porque agora eu tenho 2 cartas iguais, 2 pares iguais aqui, vai ser meio tenso. O resto é igual, já dá o T, ó, se eu passar aqui pelos perigos, mãozinha verde. Eu pago 2 dinheiros, mãozinha preta eu pago 1 dinheiro. Então, na próxima vez eu tenho um muvizinho aqui de 3, que é o que me move. Eu vou escolher o ponto que eu quero andar. 1, 2, 3. Venho para cá, ó, desfaço uma carta verde, que é essa aqui, para ganhar 2 dinheiros. Volto 2 dinheiros para cá. E eu posso comprar uma construção com desconto de 2, para cada trabalhador que eu tiver aqui de construtor, que eu tenho um só. Então, eu compraria ali, pagando 2 dinheiros, eu posso construir uma outra casa dessa aqui. Qual é o bacana? Eu vou pegar essa primeira aqui minha, e tá vendo que tem esse matinho aqui? Esse esquema do mato é bem interessante. Quando eu construo um mato, por exemplo, a externa aqui tem mato, eu construí aqui, quando eu paro aqui, eu vou ganhar 2 para cada construção minha que tiver no mato. Também parecido com o que tinha no GWT antigamente. As outras casinhas de construção, por exemplo, aqui no pica-pau. Construir aqui no pica-pau, eu ganho 2 dinheiros e ando 7 na trilha do pica-pau. Isso é importante, tá? Outra forma de andar no pica-pau é se você tiver a ação dele aqui, ou tiver a carta do pica-pau no seu deck, que você gasta e também anda ali. Tudo que tiver o pica-pau e a setinha verde, ele vai andar aqui, vai subindo. Chegou aqui, vai ganhar 1 ouro. Chegou aqui, vai ganhar 3 pontos de vitória. Chegou aqui, desbloqueia isso. E vem para cá, então você passa a se mover mais rápido. E você vai subindo, ganhando ponto de vitória, ponto de vitória, ponto de vitória. Se chegou lá em cima, ganha 15 pontos de vitória no final do jogo. Se ficar batendo lá em cima, vai ganhando dinheiro para cada casinha que subiu. Os treques aqui andam exatamente iguais. Quando passar, né? Fiz a entrega, isso aqui desce, entra aqui. O marcador de turno vai descendo. Chegou aqui embaixo, o jogo acaba. Agora, como é que funcionam as entregas? Vamos conversar aqui. Quando eu chego em Wellington, aqui em cima, eu vou fazer as entregas do jogo. Vamos supor que eu tenha essa mão aqui, ó. Eu tenho essa ovelha, que é uma só. Essa aqui e essa aqui. Essa é igual a essa. Então não vai entrar na brincadeira. Eu só vou entregar esses aqui. Somos números de cima, 2 com 2, 4, mais 1, 5. Eu posso fazer uma entrega em qualquer local aqui em cima que seja 5. Mas lembrando, tem que ser um lugar 5 que atenda a entrega de criação. Por quê? A entrega nova que tem também é da lã. E a lã tem o simbolozinho de lã aqui embaixo, ó. Você pode entregar lã nesses aqui que você está vendo ou nos que estiverem vazios aqui. Nos outros, você tem que entregar a criação. Então, 5, ó. Ou entrego no 3 aqui ou no 1. Eu vou entregar aqui no 3. Eu vou tirar o marcadorzinho daqui e vou colocar aqui no 3 aqui em cima. Fiz a minha entrega ali tranquilo. Ele vai chegar no próximo turno, volta aqui pra baixo e eu vou repetir isso. Agora, outra forma de entregar, tá? Aqui, eu parei nesse prédio que tem um tosqueador ali embaixo. Como é que é essa um tosqueador? Eu posso tosquear uma ovelha pra cada trabalhador que eu tiver aqui. Isso é bem importante você prestar atenção. Por quê? Eu não posso chegar e livrar da minha mão inteira. No caso, eu só poderia tosquear duas ovelhas. Aí, eu parei ali, ó. Eu vou tosquear essa ovelha e essa aqui. Tem que ser a regra. Dá diferente também. Então, ali, ó. Uma tem 2, outra tem 3. Eu tosqueei 5. Significa que eu vou ganhar 5 dinheiros. Pego 5 dinheiros aqui. E eu posso tirar uma ficha minha pra fazer uma entrega onde só receba lã. E não a ovelha de criação. Então, eu posso pegar isso aqui, ó. E posso pôr aqui em cima. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu posso pôr aqui nesse 5. Porque esse 5 recebe lã de valor 5. Então, eu posso entregar ali também. Agora, outro esquema de andar com o navio, né? De andar com o seu barquinho. A gente tem a ação de andar barquinho que você vai andar um espaço aqui tranquilo. Se você tivesse duas ações, né? De andar barquinho, eu posso andar pra cá e gastar uma ação pra construir aqui um galpão. Que é pegar uma casinha dessa minha e colocar aqui. O que significa isso? Depois que eu for embora, meu barquinho foi pra outro lugar, eu posso fazer entrega de criação de ovelha aqui. Porque eu já tenho um galpão aqui. Então, geralmente, você vai pegar esse barquinho e vai andar por aqui por cima pra distribuir os seus galpões por aqui, ó. Aqui, tem que pagar dois dinheiros. Então, se eu botar um galpão aqui, eu pago dois dinheiros. Inclusive, eu posso fazer aquele esquema de me desfazer de um trabalhador meu que tá lá, colocar ele aqui e pegar essa fichazinha de pontuação pra mim. E aí, ó, conforme vai andando o barquinho, eu vou liberando aqui. Se eu liberar esses dois aqui, eu ganho dois pontos no final. Se eu liberar isso aqui, eu já ganho um de lã a mais na hora de fazer a entrega, né? Como eu fiz essa entregazinha de lã aqui. Beleza? E aí eu vou navegando, eu vou evoluindo, eu vou construindo. Enfim, o processo é muito parecido com o GWT que você tá acostumado, tá? Só que tem que mover o barquinho pra você ir descobrindo novos lugares e fazer novas entregas. As entregas lá em cima são importantes pra pontuação, aqui embaixo também. Mas o ideal é você colocar lá em cima que você ganha mais pontos e consegue evoluir melhor. Beleza? Chegou aqui embaixo, essa marcaçãozinha saiu, todo mundo joga mais uma vez, o jogo acaba. Qual é a minha dica pra quem vai jogar GWT Nova Zelândia pela primeira vez? Se você nunca jogou nenhum GWT, é a sua primeira experiência jogando essa mecânica do Great Astronaut Trail. É a dica que meio que rola pra todos. Você tem que potencializar as suas entregas. Então você tem que ter um gado de cada, ou no caso do Nova Zelândia, uma ovelha de cada tipo, somar aquele valor pra fazer a entrega. Então não adianta você ter só as ovelhas bombadonas, com os maiores números. Você precisa ter a melhor de cada uma pra poder fazer essa entrega. E agora tem que prestar atenção também, né, na lãzinha pra entregar. Agora, se tu já é malandro de GWT, já tá acostumado a jogar, o negócio é o seguinte. Tem uma parada importante, que é o segundo commodity, que é a lã, que você tem que entregar. E tem locais que só recebem lã. Então você vai ter que saber comprar direito as ovelhas ali. Essa aí pegando sempre a maior, tem que ficar ligado também no valor da lã de cada uma delas. E no trabalhadorzinho lá, que é o cara que vai tosar as ovelhas. Isso é muito importante, porque nas ações do tabuleiro, você vai poder tosar a ovelha de acordo com o número de profissionais que você tem. Então se você só tiver um, você vai poder tosar uma ovelha por mês, por vez, não vai conseguir espalhar. Então você tem que ficar ligado nisso e também expandir naquele profissional. Acabou o rush do vaqueiro pra pegar só as melhores vacas e entregar. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a nota é 8.8. Eu estou apaixonado pelo GWT Nova Zelândia. E o porquê disso? Eu já vou explicar logo agora de cara. Eu tinha muito receio com relação a ele. Com aquele pensamento de, pô, vai ser mais um GWT. Mas pela caixa, pela arte, a gente já via que tinha ovelhas envolvidas. Então pra mim, no primeiro momento, ia ter, sei lá, ovelhas e vacas e gados e tal, não sei o que. Mas são só ovelhas. Então eu já estava meio receoso. Pô, beleza. Eu tenho que escolher o que eu vou entregar e tal, pá. Quando eu fui conhecendo o jogo, quando eu fui vendo qual é, e vi que tinha um esquema da lã, isso foi me dominando. Então o fato de ter dois tipos de produtos que você entrega, a ovelha ou a lã da ovelha, em lugares diferentes, isso já me pegou. Porque o grande lance do GWT é você pegar a manha da entrega. Você saber fazer a conta certinha da entrega pra poder pontuar. Eu já falo isso. Desde o primeiro GWT que eu joguei, eu repito isso toda hora. Tu pegou essa manha, tu tá dominando o jogo, vai fazer o jogo funcionar legal. Aí vem o Nova Zelândia e quebra isso. Você ficar ligado tanto no valor da ovelha como no valor da lã dela e saber separar ali na hora de contratar os funcionários, tá? É muito importante isso. Tanto que você tem mais funcionários pra contratar e nesse jogo você consegue monetizar mais rápido. Por quê? No meio do tabuleiro, tu pode chegar e fazer a entrega da lã das ovelhas. Então você ganha dinheiro ali. Você não precisa esperar fazer a entrega pra ganhar muito dinheiro ou vender ovelhas no meio do caminho. Tipo, vende uma ovelha nível 2 ou duas iguais como era nos outros GWTs com relação a gado. Você não ganha dinheiro com isso. Você vai ganhar dinheiro com a lã. Então isso foi muito maneiro. Eu achei isso bem legal. Chegar no meio do jogo, conseguir monetizar, conseguir comprar. Até porque você precisa fazer mais coisas nesse jogo, nessa versão Nova Zelândia, do que nos outros. Nos outros você tinha menos funcionários pra se preocupar. Você tinha menos construção pra fazer. De repente você construía 4 a 5 construções. Poucas pessoas passavam muito disso. Ficava muito pesado o mapa. Esse jogo tu já vai construir bastante coisa. Já vai fazer a coisa funcionar melhor. Então ele me pegou muito nisso. Nesse primeiro momento. Eu me senti jogando GWT, mas jogando coisas diferentes. Jogando um jogo diferente. Justamente por causa dessa nova commodity. E pô, a mecânica de entrega lá em cima, dos barquinhos, me lembrou a expansão do Rail to the North. A expansão do primeiro GWT, que já tá saindo do Brasil também. Que você precisava fazer contas diferentes. Então isso eu já vi no jogo direto, de você ter que botar o seu barquinho. O seu barquinho vai colocando ali os armazéns pra você poder fazer a entrega naquele lugar. Você ter que parar o barquinho no local exato pra fazer a entrega da lã. Isso é muito maneiro. Eu achei isso bem legal. Achei bem desafiador. Achei inovador referente aos outros GWTs. Você pode até falar assim, pô, é mais no GWT. Na mecânica, no core sim. Mas na estratégia, no desenvolvimento do seu jogo, ele mudou. É um outro desafio. É uma outra forma de você ganhar. E isso me deixou muito feliz. Porque eu tinha esse receio de ser mais do mesmo. E troca skin. E bota uma coisinha diferente ali. Uma coisinha diferente aqui. E porra, vamos pegar só porque a gente é fã da franquia. Não. O Nova Zelândia veio trazendo uma estratégia nova. Uma nova forma de ganhar. E isso me ganhou. Agora uma pergunta que está geral fazendo pra mim. Fabrício, qual é o melhor dos três? Eu vou ficar com os três. Sou fã da franquia. Talvez eu não fique com o primeiro. Porque eu já joguei bastante. Já tem a malandragem de como fazer. Mas, no Argentina, o lance de você saber fazer a entrega no momento certo pra pôr no navio e mandar entregar na Europa é fundamental pra você ganhar. Então você tem que saber balizar isso. Tem que saber chegar na hora certa do navio usar pá pra poder chegar e colocar na Europa. Botar o valor correto no navio pra preencher o navio e entregar. Isso é bem desafiador na Argentina. Agora o Nova Zelândia, ele aumenta esse desafio. Você tem que gerenciar a entrega da ovelha. Você tem que gerenciar a entrega da lã da ovelha com o seu barquinho estando nos lugares que tem que receber a lã. Ou seja, tem que ficar gerenciando ali também o movimento do barquinho. É como se fosse o movimento do trem nos outros GWTs. Só que esse aqui você vai ali mover o barquinho pra poder fazer. Pra poder estar no local correto pra poder fazer a entrega. Então isso me pegou também. Isso me ganhou. Então eu ficaria no primeiro momento com os três GWTs. Mas eu entendo que tem muita gente que não tem como ficar com os três. Vai ter que vender um ou ficar com o outro. Eu ficaria no momento com o Nova Zelândia. O Nova Zelândia pra mim é o mais completo e mais diferente do que você já viu. Então é uma experiência nova, mesmo sendo o GWT básico. Então eu ficaria com o Nova Zelândia e venderia os outros. Venderia o primeiro e venderia o argentino. Sacou? Essa é a minha opinião no momento. Eu posso jogar mais e depois eu posso até fazer um vídeo sobre qual é o melhor GWT. Eu gosto mais de um ou eu gosto mais do outro. Mas no momento o que me entregou uma experiência diferente do que eu estava acostumado era o GWT Nova Zelândia. Então se eu tivesse que escolher um pra ficar na minha coleção, seria esse. Esse atual. Ah, posso estar hypado pela novidade? Posso estar hiperventilado com as mudanças, com uma nova forma de jogar? Posso. Isso não pode estar influenciando o que eu estou falando agora no lançamento desse vídeo que está sendo em março de 2024. Posso mudar. Posso jogar mais vezes. Posso achar o Argentina melhor. O básico com a expansão melhor. O básico puro eu não vou achar melhor. Mas o básico com a expansão eu posso achar que duela ali com Nova Zelândia muito bem porque as contas das entregas do trem a novas cidades do GWT normal com a expansão é desafiadora também. É uma jogada desafiadora. É mais difícil para você poder fazer a conta certinha e poder entregar. Então eles podem rivalizar. E lá na frente eu virar e falar, não, o GWT básico com a expansão para mim é o melhor. Posso mudar. Mas no momento da gravação desse vídeo, o GWT Nova Zelândia me apresenta um desafio diferente. Me apresenta um gameplay. Ainda mais, cara, uma coisa que acontecia muito nos outros GWTs. Mas chegava na hora do jogo e tu saia correndo que nem um desesperado para poder fazer mais entrega porque o jogo estava próximo de acabar. Nesse, tu vai mais na maciota porque tu quer ter o set collection das melhores ovelhas com lã na mão para parar lá no tosador e o tosador passar o cerol na lã da ovelha e zerar a tua mão para encher a tua mão com as melhores ovelhas para entregar de pontuação. Então isso é muito maneiro. Eu achei isso bem legal, achei bem gostoso. Então eu ficaria com o Nova Zelândia. Beleza? Pontos fracos. O que eu não curti nele? Talvez o tempo de jogo. Ele é 150 minutos, é um tempo pesado para um jogo. Geralmente a gente jogava GWT em 120 minutos, 130 minutos no máximo. Então aumentou aí uns 30 minutos, 20 minutos de partida. Então esse tempo botou ele num patamar que tipo assim, Porra, eu vou jogar um GWT ou eu vou pegar uma paradinha mais pesadinha para jogar? Não que o GWT, na verdade, já não seja pesado. Mas está na faixa de jogos mais densos, mais pesados ali. Então isso talvez seria um ponto fraco. Eu acho que eles elaboraram essas mecânicas novas e aumentou o tempo de jogo, O que pode ser um problema para muita gente. E esse problema pode ser o que vai definir o que fica na sua coleção. Você pode chegar, ficar com o GWT antigo, porque ele é mais dinâmico, Vai funcionar ali em duas horas no máximo. Sacou? Vai levar duas horinhas ali, uma hora, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, Duas horas de partida você resolveu. Sacou? Aqui já vai levar mais tempo. Vai passar de duas horas e meia, vai chegar quase três horas de partida Com a rapaziada ali, se for casca grossa para ficar ali no AP, Para poder fazer as melhores jogadas. Então esse talvez seja o ponto negativo dele E o ponto que possa fazer você definir entre ficar com ele ou não. Tirando isso, GWT Nova Zelândia feriu o coração. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem um link para os nossos parceiros, Para você virar apoiador do canal. Ou para comprar o jogo e fortalecer a gente de alguma maneira. Ajudar a criação de conteúdo do Aftermath. Beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.